E aí foi um assunto que puxou outro aqui, que veio na ideia aqui. Eu queria ouvir de uma pessoa experiente com você. Eu lembro que na época do evento do Cris, os ingressos eram diferentes do que a gente habitualmente é acostumado a pagar aqui em eventos brasileiros. E eu vi, eu vi, muitas pessoas na época questionavam isso sobre a questão do ingresso, o valor do ingresso. Tá, mas eu particularmente, na minha cabeça, eu não lembro se estava 80 reais ou era 100. Nem ideia. É, eu acho que era algo em torno assim. Eu sei que não era a nossa realidade naquele momento, né? A gente tinha um hábito de pagar 20, 30 reais. Só que na minha cabeça eu falei, mano, qual vai ser a outra oportunidade que eu vou ter de ver um batera como na época o Cris tocar? Não sei, mano. Aí na minha cabeça eu coloquei bem assim, se fosse 400 reais, eu, como sou muito fã do cara, eu iria também, entendeu? E é incrível, né, cara? Eu iria. Muitas pessoas questionaram isso daí. Na sua visão, hoje falta visão também na parte do batera, porque eu imagino trazer um cara de fora, é uma estrutura totalmente diferente. É uma logística totalmente diferente. Nada melhor que você pra falar isso aí. Mas eu, que eu sou leigo nisso, eu sei que é uma estrutura diferente do Brasil, é uma cultura diferente. E na época, quando as pessoas questionaram isso, eu usei desse argumento. Mano, se tá caro é porque o custo tá caro, a logística tá cara. Trazer o cara, passagem, velho, de avião, de lá pra cá. Cachê do cara. Hotel top, sacou? É, só comia lá no, lá em frente ao hotel, lá, como é que era o nome? Fogo de chão, fogo de chão, fogo de chão, é, fogo de chão, que era em frente ao hotel que ele ficava. Inclusive, ó, eu trouxe o Chris Coleman, o Aaron, o Tony, foram esses três. Foi. Depois veio a galera nacional, o Fininho, o Guilherme e tudo mais. Mas, cara, até hoje esses caras falam comigo, e aí, Maurição, quando é que nós vamos aí, bicho? Aí, em Brasília, foi o lugar mais top, velho. Quando você precisar, a gente volta aí. Por isso, porque, cara, a gente tratou muito bem os caras. A gente tratou muito bem, não, a gente tratou como eles merecem, sacou? E aí... E é isso, cara, isso tem um custo, bicho. A gente não ganha nada com isso. E o que é? A gente tira. Exatamente. E, olha, não só tira financeiramente, como tira um bocado de energia, viu? Porque organizar e vender... Eu, claro, nunca organizei um evento nessa proporção, mas os eventos que eu organizei aqui, mano, foram... Nem se compara com o meu casamento. Eu achei que eu ia... Bicho, no meu casamento, acho que eu ia morrer, porque era tanta pressão. Mas os workshops que eu organizei, que foi mais pressão ainda. E aí, teve um fato que ficou marcado, que foi o do... O workshop do Tony Roster Jr., que você, de repente, chegou e falou, ó, a entrada é 0800. Aí, a gente... What? É o quê, mano? Não, isso é fake, mano. Mano, você precisava ver nos grupos. Falei, velho, Maurício tá aprontando alguma surpresa. O que que rolava? Maurício, eu tô organizando essa parada aí, tá armando uma surpresa. E aí, aquele esquema da fake news que vende, né? Mano, vai chegar todo mundo lá, achando que é de graça, na porta, e o bicho vai falar que é 50 reais. A galera começou, eu falei, bicho, não é possível. Você acredita, mano, que eu fui com 50 reais preparado no bolso? 1.500 pessoas lá. Talvez você tá assistindo aí, galera, e não entenda. Ele organizou um workshop com o Tony Roster Jr. aqui, em Brasília, na Igreja de Deus. Eu tava lá. E aí, né, você, pô, Tony Roster Jr., tá? Você já imagina até que o ingresso não vai ser acessível. Não, e ele, de repente, falou que era de graça. Falei, tá ficando é doido, mano. Aí rolou isso aí, mano. E não só eu, como um grupo de bateras foi com a grana no bolso, mano. Já, tipo assim, pra mim não vai ser surpresa se ele chegar lá e cobrar. Ó, galera, teve um imprevisto aqui, vai ter. Porque depois que a galera tá lá, mano, quem é que vai embora? Ninguém vai querer voltar. A galera já tá lá, sacou? E o cara cobra um valor simbólico que vai arrecadar ali milhões. É isso que é que a galera fala. Ó a mente do ser humano, né? Josivaldo, eu tava com o seu contato no meu celular. Até hoje, não. Até esses dias que a gente conversou, eu tava lá. Josivaldo, o orc. O orc, porque foi do workshop que você entrou em contato comigo. Aí toda a galera, todo mundo que foi, eu tenho o prospect dessa galera. Sacou? Eu tenho o contato de todo mundo. Que foi essa a finalidade. Essa a finalidade, ter o contato de todo mundo. Um network, né? Um relacionamento. E que ideia incrível. Parabéns, viu, mano? Parabéns, ficou marcado. Tanto é que eu nunca esqueci disso daí. Fiquei a questão de... Cara, deu 1.500 pessoas, cara. Eu lembro, mano. 1.500 bateras. Eu lembro, mano. Não tem no Brasil, cara. Eu lembro. Tava abarrotado de gente aquilo ali, mano. Foi incrível aquilo ali. Parabéns. E que... Venha, tomara que consiga depois fazer um evento como esse, mais pra frente. Porque é uma batera, mano. Eu mesmo, eu não vou medir esforço pra sempre estar procurando fazer esse podcast aqui, por exemplo. A galera, faz um podcast pra aparecer. Não é um podcast pra aparecer. Eu tenho uma preocupação de estar sempre trazendo, claro, um entretenimento baterístico pra galera, né? A galera que me acompanha e tal. E eu não quero ver esse movimento morrer. Isso é lindo, cara. É, porque às vezes... Eu acredito que tem muito batera que foca na união. Tem outras bateras que, tipo, o meu é o meu, mano. E eu vou ficar muito feliz se você não conseguir. Tem bateras que... Gente, né, cara? Não é batera, é gente, né? É, é gente. Já teve nesse tipo de... Você já teve no meio de pessoas assim? Já, Maurício? Cara, é igual você tá falando aí sobre esses eventos que eu fiz. Amanhã, por exemplo. Amanhã eu vou fazer um masterclass lá na escola, sacou? Vou fazer um masterclass, divulguei pra caramba. Cara, pouquíssima gente que vai. A galera não entende. A galera, os bateras não entendem que se ele fortalecer, se ele começar a ir, cara... Se todos os eventos... Ó, no Aron, eu tive que tirar dinheiro do bolso. No Cris, eu tive que tirar dinheiro do bolso. E no do Tony, não tem nem o que falar, né? Então, como é que eu vou ficar fazendo o evento, cara? Pra eu tirar dinheiro do bolso, pra bancar, eu tenho que ganhar dinheiro. E tenho que ganhar muito dinheiro, cara. Porque aí eu vou trazer. Exatamente. Vai ter uma estrutura, né? É, a galera tem que entender isso. A galera tem que prestigiar. Quando pintar um esquema, vai. E tem que ir, cara, porque isso vai fortalecer. Se eu tivesse ganhado dinheiro nesses esquemas, até hoje eu tava trazendo todo mundo. Igual agora. Agora eu tô afinzão de trazer a Nica na Ilos, sacou? Por favor. Tô afinzão. Afinzão. Conta comigo. Pô, você tem um parceiro. Você tem um parceiro aqui. Vamos dizer assim, um braço direito. Pois é, é isso aí. Um braço direito pra fazer ela. Mas e um receio? Porque chega na hora, galera... É chegar... Bicho, ó... E na época, na época que tava começando a acontecer... Bicho, eu tava tão feliz, velho. Sério mesmo. Falei, bicho, tomara que esses movimentos caia na moda mesmo. E, pô, ia ser lindo. Cada mês tá trazendo um batera de fora, mano. Aquilo ali é maravilhoso. E aí, é claro, né? Como todo, sei lá, ser humano, sempre tem aqueles do contra, aqueles haters. O cara tá fazendo esse evento pra querer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro nas minhas costas, não sei o quê. E aí, tipo assim, critica porque o ingresso é caro, né? Na visão dele. Mas o mesmo que critica porque o ingresso tá caro, se tiver um workshop ali, 0,800, ele também não vai. Entendeu? Pois é, cara. Então, tipo assim, nunca tá satisfeito. Infelizmente, tem muito desses aí. Eu ouvi a galera que criticava. E aí, vai ter um workshop ali, num brasileiro aqui, gente, 0,800, vai ter uma masterclass ali, que não sei o quê. Aprenda, não sei o quê. Aprenda rudimentos. O cara já não vai, mano. O cara menos presta. Ele não vai e ele ainda fala mal. Então, assim, ele não ajuda em nada. Se é de graça, ele não vai e se cobra, pra ele tá muito caro e quer inflamar. Tipo assim, eu fui amadurecendo também com o tempo, né? E aprendendo a separar essas pessoas que... Porque, tipo assim, eu sou do princípio. Bicho, eu não preciso chegar pra... Não, mano, eu não tenho muito contato com o Maurício. Deixa eu ficar ligando pro Maurício todo dia. Ô, Maurício. Bicho, a gente... Tem quanto tempo que a gente nem se via, nem se falava. É. Mas na hora, bicho, pra chamar o Maurício, a gente conversa como se tivesse conversado ontem. A intimidade é essa. É isso. Eu sou desse princípio. Não preciso estar todo dia falando. E se tiver um evento que precisar de... Jô, eu preciso que você divulgue aqui. Mano, você precisa ver a dificuldade que um batera tem de divulgar um evento de batera. Pelo simples fato de... Ah, no cartaz não é ele que tá. Ah, não tem o nome dele, não tem a foto. Ah, não vou divulgar. Como assim não vai divulgar, mano? Eu tô trazendo o Matheus Falcão aqui já do Rio de Janeiro, semana que vem. E aí, tipo... Ah, é de outra marca. A mesma marca minha. Porque, bicho, é meu parceiro, é meu amigo. Vamos lá. Chama, convido a galera. Vai estar aqui num podcast e tal. A galera precisa se unir. Fortalecer, cara. É isso. É isso. E é bacana, mano. Porque quando tem essa fortaleza, a galera se fortalece, aquilo ali te dá uma confiança, te dá uma estabilidade de você fazer os eventos. É isso. Porque você sabe que você tem um grupo que você pode contar. O povo não entende isso. Não, mano. Ah, não vai botar eu pra fazer a abertura? Então nem vou. Por isso que não é forte, cara. Os caras vão em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e não vêm em Brasília. É. Não vêm em Brasília. Os shows, as grandes bandas, é só você analisar, cara. Por que não vêm em Brasília? Porque, cara, vai levar prejuízo mesmo. Exatamente. Não tem como, cara. E foi uma das coisas que eu mais falei. Bicho, o... Poxa. Chris Collier vai estar aqui em Brasília, mano. É, bicho. O Aaron Spears está aqui em Brasília, mano. Aqui do lado, velho. Pô, Tony Roaster Jr. Pô, é do lado, velho. Eu vou pra lá, bicho. E aí, eu lembro que, acho que não foi no do Chris Collier, mas também teve a oportunidade. Trouxe até o Gui Santana. Foi, mano. É, foi. Só coisa boa. Ou seja, só conteúdo legal, mano. E eu, naquela... Eu ficava vibrando, mano. É claro que, tipo assim, ao mesmo tempo eu entendo. Não dá pra você abraçar um evento daquele sozinho. A galera tem que chegar chegando. Você, Batera, você da sua região, aprenda com isso hoje, cara. Dê valor numa pessoa que está organizando evento. Às vezes, você não vai poder estar no evento presencialmente, mas você pode dar uma grande força ali, divulgando. Faz uma diferença muito grande, porque você divulga ali. De repente, uma pessoa que vai ter a disponibilidade está lá. Então, você não está, mas você divulgou e a outra pessoa vai estar lá. Ou três, ou quatro, mas você já está ajudando. Então, essa questão de fortalecer, fortalecer a nossa classe, ela é importantíssima no nosso meio.